Olá pessoal, bom dia a todos! Sejam bem-vindos no canal da Salete Marcial da Silva. Hoje eu vim mostrar para vocês como que estão as minhas bebezinhas, como que elas reagiram esses dias aí, principalmente agora que chegou a chuva. E hoje eu vou estar mostrando para vocês o procedimento das folhinhas, quando elas fazem isso aqui, o procedimento das suculentas e as bebezinhas. Pessoal, o primeiro passo eu vou estar mostrando aqui para vocês como que elas ficaram assim. Eu vou aqui nesse vasinho e vou tirar para vocês uma folhinha aqui, ó. É sempre aí embaixo eu tiro elas, olha aqui, ó. É essa aqui de baixo, vou tirar. Só que você nunca pega e puxa ela, você sempre dá uma torcidinha devagarinho, ó. E tá vendo já? Dá um pontinho branco aqui, ela já é uma raizinha. E a gente vai colocá-la bem aqui, ó. E aqui na terra. Aqui, pessoal, 15 dias, ela já começa a sair uma raizinha, começa a brotar. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar uma que já saiu aqui o brotinho dela. Olha, tá vendo essa vermelha aí? É uma raiz vermelha. Em seguida, depois ela sai o brotinho. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou plantar elas, tirar elas daqui, que essa daqui, ó, já está bem grandona. Ó, numa folhinha nasceu três mudinhas. Então, eu vou estar tirando elas com jeitinho, para não machucar. Ó. Elas estão quase soltinhas, mas, ó, bem devagarinho. Ó. Eu vou mostrar aqui no vasinho, para você ver aqui. Esse vasinho aqui já está prosperando ela. Então, como ela já está com a terra, é só dar uma mexidinha aqui na terra e colocar ela. Colocar um pouquinho de agulha, por exemplo, né? E aí, esse vasinho aqui vai enchendo. Você pode ir colocando as mudinhas aqui, tirando de lá e colocando para cá, porque elas vão ficando também, é... Às vezes, também acaba até morrendo, às vezes, se você não mudar elas, né? Porque elas estão precisando já ser mudadas para os vasinhos. Por exemplo, nesse vasinho aqui também, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui tem uma semana que eu coloquei ela aqui, ó. Está com três mudinhas, né? E também, pessoal, se você também quiser colocar tudo no vaso só, o resultado vai ser esse aqui, que você vai estar vendo aqui, ó. Olha esse vaso aí. Dá para você ver, hein? O resultado é isso aí, ó. Aqui dá para ver as pequenininhas, está no baixo, né? Então, é isso aí, pessoal. Todas as folhinhas que você, às vezes, cai da sua suculenta, não joga fora, não. Você pode plantar e você vai ver o resultado. Para plantar, sim, você deixa a folhinha ali. Ó, essa aqui já está até nascendo, está vendo lá para vocês verem? Todas. E todas as folhinhas que você tiver. Uma bandeja, você coloca um pouquinho de terra, com um pouquinho de adubo, e só colocando as folhinhas ali. Depois, o resultado que vocês estão vendo aí, as mudinhas. Pessoal, um grande abraço a todos. Você que não se inscreveu, que está gostando do canal da Salete, se inscreva. Deixa o joinha, seus comentários, ative o sininho, para que quando chegar novos vídeos, você ser notificado. E um grande abraço a todos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E um grande abraço.